e hoje 18º domingo do tempo comum iniciamos mais um programa o salmo do dia hoje é o dia que o senhor fez para nós alegremos-nos e nele exultemos e o salmo do dia é o salmo 89 e 90 que nós vamos ler a terceira estrofe que diz ensinai-nos a contar os nossos dias e daí ao nosso coração sabedoria senhor voltai-vos até quando tardareis tem de piedade e compaixão de vossos servos ensinai-nos a contar os nossos dias e daí ao nosso coração sabedoria toda a liturgia da palavra do 18º domingo do tempo comum está centrado na sabedoria e no contrário dela que a vaidade e a ilusão e nós vemos isso desde a primeira leitura que é tirado o livro eclesiastes que diz vaidade das vaidades diz o eclesiastes vaidade das vaidades tudo é vaidade o que é a vaidade a vaidade pode ser qualquer coisa pode brotar de qualquer realidade é quando nós colocamos algo no lugar que não é dele o coração humano precisa colocar deus em primeiro lugar e qualquer coisa pessoa ou realidade que ocupe o lugar de deus ele se torna uma vaidade e é isso que jesus vai falar no evangelho de hoje mostrar um dos motivos de vaidade e ilusão que é o dinheiro a segurança no dinheiro ouçamos o que ele diz no evangelho de hoje a terra de um homem rico de uma grande colheita ele pensava consigo mesmo o que vou fazer não tem onde guardar a minha colheita então resolvei já sei o que vou fazer vou derrubar meus celeiros e construir maiores neles vou ganhar todo o meu trigo junto com os meus bens então poderei dizer a mim mesmo meu caro tu tens uma boa reserva para muitos anos descansa come bebe aproveita mas deus lhe disse louco ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida e para quem ficará o que tu acumulaste assim acontece com quem junta tesouros para si mesmo mas não é rico diante de deus com essa parábola que jesus conta deste homem que pensando que amontoando dinheiro guardando dinheiro celeiros comida produtos bens ele tem a segurança esta é a vaidade do ser humano esta é a ilusão e nem dinheiro nem poder nem saúde nem juventude força beleza nada disso é capaz de nos dar a segurança tudo isso são coisas boas por exemplo até os nossos relacionamentos com nosso pai nossa mãe irmãos esposa esposa esposo filhos amigos e tudo isso são coisas que nós devemos amar ou pessoas que devemos cuidar e devemos fazer tudo para o seu bem mas em nenhuma dessas coisas ou pessoas nós podemos colocar a nossa segurança e isso consiste a se você busca a deus e colocar deus em primeiro lugar você verdadeiramente encontrará a sabedoria e assim nós concluímos rezando mais uma vez a terceira estrofa do salmo 89 90 que diz ensinai-nos a contar os nossos dias e daí ao nosso coração sabedoria senhor voltai-vos até quando tardareis tem de piedade e compaixão de vossos servos amém